dicas de cultivo da peperônia melancia gente se você gosta desse tipo de conteúdo siga a gente aí para mais vídeos e dicas importantes vamos lá gente olha a belezura olha a belezura primeiro olhem que isso aqui tá vendo como ela está linda viçosa aonde é que ela está na água gente pois é minha gente é isso aí mesmo se sua melancia peperônia está tristinha está feia é tira da terra tira do substrato e coloca na água é isso que eu fiz aqui ó a qual é o adubo adubo líquido gente adubo líquido 10 10 10 pronto coloque na água e aqui ó não consegui um vidro um vaso de vidro agora conseguiu de plástico peguei aquela aquele vasinho que vem na orquídea que vem todo furadinho pronto agora vou colocar agilha expandida mas se você tiver pedra você coloca pedrinha brita e qualquer coisa que você tiver tá gente a idéia é boa me conte aí vocês vão ver eu não quis nem me arriscar gente não quis nem me arriscar eu vi que ela não estava ficando muito bonita como aqui é muito quente minha cidade é muito quente então eu preferi logo colocar na água não vai pegar bichinho não gente troque de água a cada 15 dias pronto troque de água e a pedra a argila expandida não vai deixar que o que o bichinho entre prontinho gente aproveita e segue a gente aí para mais dicas